Bom pessoal, boa tarde, nós estamos iniciando aí o nosso Papo Lynx mais uma vez, Papo Lynx falando de The Far, e hoje nós vamos falar de um formato um pouco diferente, na realidade nós temos hoje a presença do Adrian Brito, o Adrian que é publicitário, ele é da parte de treinamento lá da B2W, já trabalhou em empresas como Polishop, Telefônica, sempre com foco na educação digital, e nada melhor que o Adrian hoje para falar para a gente um pouco, para quem montou aí o e-commerce com o Marketplace, dar umas dicas, tirar dúvidas de como agir na sua farmácia dentro do Marketplace. Então, o Adrian com a sua apresentação, a ideia mesmo é assistir em dúvidas, o Cifre que está colaborando, ele que está aí na Universidade da B2W. Adrian, fala um pouco com a gente e fica à vontade para começar a apresentação, uma ótima tarde para você. Maravilha, boa tarde Leandro, obrigado pessoal pelo espaço, primeiramente sejam todos muito bem-vindos, acho que ele já me apresentou para vocês. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre o B2W Marketplace, e estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, treinamento está bem completo, tem bastante coisas, quero contar para vocês o que a gente faz, para vocês também aprenderem um pouquinho a gestionar a loja de vocês aí, para a gente fechar essa parceria, que eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo. Então, gente, o Leandro já me apresentou para vocês, acho que eu já falei um pouquinho, então estou aqui à disposição de vocês, vocês podem mandar a pergunta, no final eles vão me repassar essa pergunta e eu tiro as dúvidas de vocês. Vamos lá. Primeiramente eu queria fazer uma introdução com vocês para falar do produto chamado internet, a gente ouve muito falar de internet, mas é legal também, até a nível de repertório para vocês, sabendo aonde veio esse produto, e por que esse produto é tão importante, porque a internet não salvou nessa época. Vamos lá. Bom, primeiramente, a internet foi um produto de guerra, então quem imagina, o produto que a gente tem hoje em dia para vender, para fazer diversas coisas e se comunicar foi um produto de guerra, e justamente esse produto, ele veio de uma coisa chamada Arpanet, a Arpanet a gente chama da mão da internet, foi onde teve a origem de tudo e foi um produto de guerra. Esse produto, a Arpanet, ela foi criada justamente para que não houvesse interferência na comunicação, se vocês olharem aqui do lado direito da tela, a gente tem um sistema de comunicação hierárquico, então assim, qualquer coisinha que interferisse naquela bolinha do meio, inibiria a informação para que ela não chegasse nas pontas, aí depois criada em outro modelo, esse sistema não hierárquico, então assim, era um sistema muito poderoso, ele enviava a informação de um lado para o outro, e a pessoa, podia acontecer qualquer coisa, a pessoa não perdia a informação, era muito difícil disso acontecer. Essa daqui, a nível de curiosidade também, é a primeira página de internet que a gente teve, muito diferente do que a gente tem hoje em dia, quem criou isso aí foi o Tim Berners-Lee, que é um britânico, então ele que criou o WWW, que é a fonte de tudo que a gente tem hoje em dia, se chama World Wide Web, é um trava-língua mesmo, e era basicamente links, então assim, era uma questão de uma biblioteca, a gente nem chamava tanto de internet, só que algumas empresas já percebiam o potencial disso aqui, então as pessoas começaram a testar a internet de uma forma publicitária, de uma forma maqueteira, para chamar a atenção, e essa imagem que coloquei em tela para vocês, é o primeiro banner que teve na internet, foi um banner que ele dizia mais ou menos assim, clique aqui, eu tenho certeza que você vai clicar, então era meio que estigando a pessoa, isso foi um teste, muitas pessoas clicaram nesse banner, então assim, essa foi a primeira mídia que a gente teve, a primeira forma de testar a internet para saber se a internet chamava a atenção das pessoas, e aí em paralelo a isso, as empresas são muito inteligentes, acho que quem quer sobreviver, quem quer fazer o seu negócio crescer, pensa em estar no lugar certo, na hora certa, aí no que a gente chama de web 1.0, que ainda era uma web muito estática, ela não tinha muita informação, não era tão dinâmica quanto a internet que a gente tem hoje, algumas empresas quiseram participar do meio esperando que isso um dia melhorasse, esperando que um dia realmente eles pudessem ter um e-commerce lá dentro, então assim, eu coloquei algumas imagens para você em tela, que é a Apple, o Walmart, a Gap, que é aquela marca de roupa americana, a Amazon, então assim, são empresas que estavam presentes na internet, mas ainda não podiam vender, elas morriam de vontade de vender, morriam de vontade de chamar o seu cliente, para o seu cliente efetuar uma compra, mas não tinha tecnologia para isso, o máximo que eles deixavam era o número de telefone e um e-mail para a pessoa entrar em contato, para eles fazerem uma venda, meio que um telemarketing, então funcionava como um canal de comunicação, mas ainda não era um e-commerce, como as várias opções que a gente tem hoje. Aí eu deixo uma frase para vocês, que com certeza faz total sentido para tudo, para tudo que a gente está vivendo agora, para a base de tudo, a internet ela transformou o comportamento do consumidor, as pessoas estão na internet, seja para se comunicar, seja para fazer uma compra, enfim, as pessoas estão no meio. Aí agora eu vou começar a falar um pouquinho mais do marketplace, da parte boa, a parte de vender, a parte de ganhar dinheiro. E aí eu quero fazer uma introdução com vocês também sobre a venda física, que é o modelo de venda que a gente tem hoje em dia, digamos assim, que é o modelo usual. Vocês aí que estão do outro lado têm uma farmácia, então vocês estão nessa modalidade de venda física, que é onde um lojista, que é você, tem um espaço dedicado aos seus produtos. Em paralelo a isso, a gente tem uma vertente, que aí sim a gente chama de e-commerce, onde esse lojista tem um site de vendas, e esse site é dedicado para ele, para os produtos dele. Aí toda a gestão da plataforma, segurança, meio de pagamento, tudo isso é de responsabilidade dele. Essa daqui é um pouquinho da minha realidade, do B2W Marketplace, onde a gente tem diferentes produtos que estão em uma única plataforma e a gente tem vários lojistas vendendo lá. Eu trouxe para vocês também um depara, em que eu quero mostrar para vocês que assim, a venda física, a venda online, perdão, do marketplace, ela nada mais é do que uma adaptação da venda física. Por exemplo, lá na venda física, quem tem loja sabe como que é a questão do visual merchandising, deixar tudo bonitinho, tudo organizado. Então assim, limpeza dos produtos expostos, isso aqui é básico. Acho que qualquer pessoa tem em mente isso. Por exemplo, eu estou vendendo essa garrafinha aqui, eu não deixaria essa garrafinha torta, caída na minha prateleira, essa garrafinha suja, eu cuidaria dela. Então assim, cuidar do visual do seu produto. No marketplace a gente também tem isso, só que a gente faz de uma forma diferente. A gente garante o quê? Uma excelente fotografia do produto. Sabe aquela frase, uma imagem vale mais que mil palavras? É tipo isso, a primeira coisa que o cliente vai olhar quando ele abrir a sua loja no marketplace é ver a fotografia bonita do produto que você tirou, que passa o que é o produto. Banners, etiquetas e promoções. Todo mundo gosta de promoção, eu gosto bastante. Acho que eu não tenho dúvida, todo mundo quer uma promoção. O consumidor procura preço, procura a melhor oportunidade para ele. Na venda física a gente tem isso. E no marketplace a gente também consegue criar promoções e campanhas. Vocês conseguem tanta... Eu vou mostrar para vocês logo nos próximos slides, mas vocês conseguem fazer adesão de promoções e de campanhas aqui na B2W. Vocês podem criar, ou vocês podem aderir às nossas. Às vezes rola uma coisa que a B2W paga 100% da campanha para você, então é realmente para te ajudar. Em outros momentos você pode criar suas promoções, definir o que você quer de estratégia para a sua loja. Tudo isso você consegue fazer. Uma boa embalagem do produto. Eu tenho aqui alguns exemplos, depois eu vou mostrar para vocês, algumas caixinhas e tudo mais, de compras que eu fiz ao longo da semana, ao longo dessa longa quarentena. E aí eu mostro para vocês então uma boa embalagem. Mas a gente também leva em consideração isso, um produto bem embalado. É importante o cliente receber principalmente o produto com segurança. Saber falar bem do seu produto. Eu dei aqui o exemplo da minha garrafinha vermelha. Imagine, se eu não sei, se eu não conheço a minha garrafinha, eu não sei nem que ela tem uma ventosa aqui embaixo, que de vez em quando vocês vão ouvir eu puxando aqui, faz um barulhinho estranho, até treme a tela. Ela tem uma ventosa justamente para não deixar o líquido cair no chão, derramar, ainda mais eu que sou um pouquinho desastrado para isso. Mas assim, conhecer bem o seu produto. Você precisa conhecer o que você está vendendo. E no Marketplace a gente leva isso em consideração quando você faz uma descrição bacana do seu produto. Quando você consegue passar a essência do seu produto. E hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês também, que a gente separou com a nossa agência de conteúdo, a Be Creative. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. E atendimento, né? Atendimento ele não chega nem a ser um pedido. Ele é uma obrigação nossa. A gente como lojista, como vendedores, a gente quer prestar um bom atendimento para o nosso cliente, que a gente sabe que isso conta demais. Hoje em dia a gente tem canais externos, a internet é a voz do povo. Então assim, realmente você precisa ter um bom atendimento. E no Marketplace a gente consegue fazer isso com o chat. Eu vou mostrar para vocês também ao longo do treinamento. E aí se vocês forem tendo dúvida do que eu estou falando, vocês podem deixar as perguntinhas aí. No final eu vou responder tudo. Aí, falando disso tudo, eu trouxe uma definição do Marketplace. Se a gente fosse definir o Marketplace, ele nada mais é do que... Imagine aí, um grande shopping. Esse shopping se chama Americanas. Dentro desse shopping a gente tem várias lojas. Tem a sua lojinha, sua farmácia está lá dentro. Tem a loja de roupa também. Tem a loja de outros produtos, N coisas, mas estão debaixo de um guarda-chuva. Então o Marketplace nada mais é do que um grande shopping com uma plataforma bacana, segura, onde várias pessoas conseguem vender. E o que isso traz de bom para você? Você consegue ter visibilidade das marcas que estão lá dentro, porque geralmente quem tem o Marketplace é uma marca de visibilidade, uma marca que todo mundo conhece. Daqui a pouquinho eu vou falar de americanas. Quem nunca ouviu falar de americanas. Um bom custo-benefício, como eu falei para vocês, as pessoas gostam de uma promoção, todo mundo gosta. Quando a gente fala de Black Friday, o pessoal treme na base, porque a gente gosta de comprar. O pessoal gosta de gastar. Uma plataforma de fácil manutenção. Toda uma estrutura de TI, uma estrutura de qualidade em volta, que garante tanto a sua segurança para vender, quanto a segurança de quem está comprando também. Então as pessoas buscam confiabilidade nesse momento. E o aumento das vendas e crescimento, justamente por conta da visibilidade. Isso tudo gera o quê? Gera uma boa experiência de compra para o seu cliente e uma conveniência. Porque assim, a gente sabe que as pessoas têm o hábito às vezes de parcelar. Imagina você poder comprar tudo em uma única plataforma, que você encontra tudo e você pode fazer uma única compra. Então as pessoas gostam disso, as pessoas querem encontrar tudo em um mesmo lugar. Mais praticidade para a vida delas. Aí falando do consumidor, que eu trouxe aquela frase lá, parece que ficou meio solta, mas não ficou não. A internet mudou o comportamento do consumidor. Eu trouxe um trecho do livro Zemote, quem quiser ler, o Zero Moment of Truth, da Google, que ele fala um pouquinho sobre o momento da verdade. O momento quando o cliente olhou o produto, decidiu, ele foi atrás desse produto, ele gostou desse produto. Então assim, como que funciona? Como que funcionava, na verdade, esse estímulo antes da internet? O cliente tinha um estímulo para comprar aquele produto, seja por um jornal, através de uma revista, de um banner outdoor, que era permitido em São Paulo, não sei se vocês estão em outras cidades e tudo mais, aqui a gente não tem mais. Mas através de um outdoor, uma mídia em pay-tv, que é a TV paga, uma mídia na TV aberta, o cliente recebeu um estímulo. E ele quis comprar aquele produto porque ele entendeu que aquele produto é legal para ele. Então ele ficou lá em casa, ascoçando, querendo ir atrás, querendo conhecer aquele produto. Antigamente, o primeiro momento da verdade era na prateleira. O cliente tinha que ir até a loja para conhecer o produto que ele tanto viu, para ter mais informações, para poder, digamos assim, namorar aquele produto. Aí depois ele tinha um segundo momento da verdade, que era quando ele comprava o produto e ele experimentava. Poxa, a ventosa funciona de verdade. E essa tampinha aqui que não abre por nada, não vaza nada? Maravilha. Ele tinha essa experiência. Só que hoje em dia, com o advento da internet, isso tudo mudou. As pessoas fazem o novo caminho, as pessoas têm um comportamento diferente. Aí agora que acontece o Zemote, que é o Zero Moment of True, que é o momento neutro, zero, da verdade ali, onde o cliente realmente define. Hoje em dia, ele continua com o estímulo, ele tem um estímulo para compra, mas o momento da verdade, onde ele decide que ele realmente vai comprar, efetuando a compra no meio ou não, é na pesquisa. E essa pesquisa, a principal fonte de pesquisa hoje em dia, é a internet. Então é onde o cliente pode conhecer o produto, o cliente pode namorar o produto, pesquisar preço, porque as pessoas pesquisam preço. Então assim, se você está na internet, você tem oportunidade de ser encontrado por esse cliente, marca aí, nos Emote, nos Zero Moment of True. Então você tem a possibilidade de ser encontrado por esse cliente. E aí o cliente vai querer encontrar o melhor preço, a melhor solução de entrega, tudo isso ele vai levar em consideração. Aí depois, o primeiro momento, continua na prateleira também. Por quê? Porque ele pode ou comprar na sua loja, ou ele pode comprar na internet. E vocês vão ver ao longo desse treinamento que a gente, como americanas, a gente tem uma multicanalidade, a gente consegue atender o cliente em vários aspectos. Ele consegue retirar na loja, ele consegue comprar na internet, receber na loja, ou comprar direto na loja. Então assim, o cliente tem N possibilidades. E o segundo também continua, o outro segundo momento, continua sendo como a experiência desse consumidor. Mas lembrem-se disso, tudo que o cliente vê, ele primeiramente vê na internet. Então a gente precisa realmente estar lá na internet, ter relevância na internet. Aí agora, eu começo a falar então um pouquinho da nossa queridinha entre as marcas, americanas, que está aí há mais de 90 anos no mercado. Todo mundo conhece americanas. Eu mesmo adoro americanas, principalmente quando eu vou no cinema, passo lá, já compro uma bala, já compro um salgadinho, já vou para o cinema. Eu sou desses. Então assim, todo mundo gosta, todo mundo confia. O cliente quando ouve falar de americanas, ele sabe que lá ele vai encontrar tudo. Tanto é que o nosso jargão, a nossa proposta de valor agora que a gente tem ministrado aí na TV, principalmente, é tudo a toda hora, em qualquer lugar. Então ele sabe que se ele for lá, ele vai encontrar produtos baratos, ele vai encontrar tudo o que ele precisa. Ele tem do alfinete ao foguete, que é o que a gente costuma falar aqui dentro. E aí falando um pouquinho do nosso público, ele é 52% feminino e 48% masculino. Isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque a gente tem um público muito mesclado, muito bem equilibrado, né? A gente tem tanto o público feminino para trabalhar quanto o masculino. A idade predominante entre eles, está em tela, gira em torno de 34 aos 54 anos de idade. Isso tudo é importante para quê? Porque quando você for definir ou aumentar o seu sortimento de produtos aqui dentro, você consegue ter em mente que tipo de cliente você está lidando. Você está lidando com um cliente que gosta de promoção, um cliente que é feminino e também é masculino, está muito bem equilibrado, e a idade média deles. Isso te ajuda muito na hora de descrever os seus produtos também, tanto na hora de definir o seu sortimento. Então, resumindo, nós somos a maior loja com os menores preços. O cara pode comprar pelo app, baixar o app e comprar, ou pelo site também. E esse aqui é interessante. Deixa eu só dar uma lubrificada aqui. Esse aqui é da nossa última reunião de resultados do Marketplace, eu trouxe para compartilhar com vocês. A gente apresenta esses resultados na reunião de investimento com os fornecedores, e essa última aconteceu no dia 8 do 5, então eu já incluí ela nesse material. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, com todo esse lance de pandemia, como é que a gente lidou com tudo isso, como que foi para a gente? Posso dizer que foi bem positivo, a gente já tinha muitos clientes ativos, a gente conseguiu fidelizar os que tinha, e trouxemos, conseguimos atrair muito mais clientes para a gente. Então, assim, só de GMV, que é o lucro total da companhia, 659,8% foi só com o nosso Marketplace. Então, assim, o Marketplace tem uma fatia muito importante dos nossos negócios, realmente a menina dos olhos da empresa, né? 31,7 milhões de SKUs, eu vou ensinar vocês o que é SKUs, mas traduzindo, é um códigozinho que vocês criam para o produto, para vocês conseguirem movimentar esse produto, é como se fosse um RG do produto, né? Então, a gente tem 31,7 milhões, a gente realmente tem tudo, tem de tudo, tem de tudo, não falta nada. 55,4 mil parceiros fixos na plataforma, que são pessoas que vendem também no Marketplace, pessoas que estão aí junto com você e vão vendendo dia a dia ao seu lado. 659 milhões só em tráfego e mobile, né? Então, assim, é um tráfego muito grande, né? Em alguns momentos a gente consegue atingir o maior tráfego da internet em relação a vendas. E a gente tem 17 milhões de clientes ativos, então, assim, eu não preciso nem dizer, né? É muita coisa, é bastante coisa. A gente tem de todo tipo de cliente na Americanas lá com a gente. 17 milhões de clientes ativos. Aí você, eu já citei algumas aqui, né? Mas você deve estar se perguntando, mas beleza. Qual que é a vantagem de participar, então, de um Marketplace, né? Primeiramente, você não tem investimento com nada. Você só vai pagar o que você vender, né? Que é a comissão que foi acordada, uma comissão especial com vocês, né? Isso tudo foi acordado pelo Departamento Comercial. Então, assim, vocês já estão começando com o pé direito e com o pé esquerdo. Estão com os dois, estão com tudo em cima. Conseguiram uma condição bem legal para vocês e vocês não têm investimento inicial. Então, assim, vocês não vão pagar mensalmente para estar na plataforma, nada disso. É por venda. Quando você vendeu, a gente considerou que foi positivo para vocês, vocês conseguiram, então, aquele descontinho, ele vem por venda. Vou mostrar também o extrato financeiro de vocês. Fica tudo descrito, tudo bonitinho, como se fosse um de banco mesmo. É realmente muito organizado. Nós somos referência em plataforma de tecnologia, então, a gente sempre está fazendo melhorias para conseguir atender vocês e atender os nossos clientes. Então, vocês estão seguros vendendo com a gente, tá? Tudo seguro. Você pode receber tudo de uma vez, tudo que você está vendendo. Então, assim, você tem essa possibilidade, realmente. Mais para frente, a gente vai citar algumas coisinhas. Meios de pagamento também, né? A gente tem centenas de meios de pagamento. Hoje eu vou apresentar para vocês a AME, mas a gente tem a aceita cartão de crédito, aceita cartão de crédito, boleto. A pessoa pode parcelar e você vai receber tudo de uma única vez, né? Você não vai ter nem um custo fixo com isso, porque esse custo já vai estar embedado dentro da porcentagem da sua comissão. Então, você nem precisa se preocupar com isso. E treinamentos, né? Vocês estão me vendo aqui, mas vocês vão me ver muitas outras vezes por aí com vocês, viu? A gente tem treinamentos semanais aqui no B2W Marketplace, então, a gente não só chama vocês, mas a gente continua dando total apoio para vocês, inserindo vocês no meio digital com a maior paciência, com o maior carinho do mundo. Então, assim, a gente chama, mas a gente também dá total apoio para vocês. Na equipe de treinamento tem eu, tem a Milena, tem a Camila, tem a Juliana, tem a Paulinha, então, assim, você vai conhecer todo mundo. E nesses treinamentos a gente aborda de tudo, a gente fala sobre integração de Marketplaces, a gente fala sobre o nosso SACA, a gente tem treinamento de competitividade, que é aquele treinamento que vai te deixar afiadinho para vender mais, né? Para conquistar o melhor lugar no Marketplace. Então, assim, toda semana tem treinamento. Se vocês seguirem o nosso Instagram também, arroba V2W Marketplace, lá a gente faz vários comunicados, é um canal oficial, a gente inclusive posta também quando serão os próximos treinamentos. Então, se você ainda não conhece essa parte do nosso trabalho, da comunicação, de como nós lidamos com vocês aqui dentro, como que é a nossa parceria, dá uma seguida lá na gente, segue a gente no Instagram, que lá tem várias coisas legais também. E tem o blog também do V2W Marketplace. Então, é basicamente isso. Aí agora, eu trouxe um vídeo para vocês, as pessoas que estão em tela, são sellers nossos, né? Quando eu falo sellers, a gente está usando aí uma palavra em inglês, mas é venda, é vendedor, são parceiros, né? Vocês como nossos parceiros. Então, esses são parceiros do Conexões, que é um projeto nosso aqui. Eu vou passar um videozinho para vocês, que é de 1 minuto e 18 segundos. Ele mostra o que trouxe essas pessoas para vender aqui com a gente, né? O que motivou essas pessoas? Qual foi o estopim da vida delas, que elas falaram, não, eu preciso realmente estar dentro de um negócio online. E é muito legal, depois, se vocês quiserem ver no YouTube, jogar lá Conexões, V2W Marketplace, vocês vão ver a história individual de cada um. Inclusive, esse primeiro, que está de camisa salmão, polo, é o Bruno. O Bruno, hora ou outra, eu chamo ele para dar um treinamento aqui com a gente. Ele sempre topa, ele é uma pessoa incrível, realmente. Ele tem uma história muito bacana, né? A história da loja dele, como que ele lidar com o negócio dele. O Bruno, por exemplo, não é aquela pessoa que enche a casa de estoque, não, viu? A operação dele fica toda na casa dele, ele tem um quarto reservado para isso, mas ele faz as compras dele semanalmente. Então, assim, ele criou uma estratégia dele, né? E hora ou outra, aqui dentro da nossa plataforma, no caso do Eventuals, eu chamo ele para dar esse treinamento, para explicar também um pouquinho da estratégia dele. Eu acho muito válida essa troca de informações entre vocês, né? Que estão mais do que nunca no dia a dia, lá convivendo, vendendo, lidando com o cliente e tudo mais. Vou passar esse vídeo agora para vocês. Na verdade, eu nem sei se eu consigo compartilhar a tela. É, agora que eu lembrei aqui que precisava ter instalado o negocinho, que eu não instalei. Mas essa apresentação, acho que ela fica disponível. O Leandro pode falar depois. Acho que vocês podem receber essa apresentação. Certo, Leandro? Exato. A gente, na verdade, vai disponibilizar essa apresentação no YouTube, né? E esse vídeo a gente está passando para aqueles que já tiveram interesse ou entrar em contato conosco. Nós são os clientes. Nós já enviaremos. E quem não for nosso cliente, nós vamos estar disponibilizando ou entrar em contato conosco. Então, vamos lá. Agora, eu quero contar para vocês que tipo de anúncio a gente tem, né? Porque a gente tem mais de um estilo de anúncio aqui dentro. Então, assim, existem três. A gente tem o Dimet. Eu vou mostrar isso para vocês. Acredito que eu não... Não, na verdade, eu não vou conseguir, como eu acabei de falar. Não vou conseguir compartilhar a tela. Mas o Dimet é um anúncio que você consegue casar com um anúncio já existente dentro do B2W Marketplace. Então, funcionaria mais ou menos assim. Você vai lá, você vai cadastrar um produto. O shampoo. E aí, digamos que você colocou a marca do shampoo e esse shampoo já está sendo vendido lá. Então, você consegue aproveitar a relevância de um anúncio que já está cadastrado. Aí, você consegue aproveitar o texto. Você consegue aproveitar a imagem. Você consegue realmente aproveitar toda a essência desse anúncio e vender a partir desse anúncio também. Só um minutinho que eu vou... Produtos exclusivos. Um anúncio exclusivo é quando só você vende aquele produto. Você foi o primeiro a cadastrar. Então, você vai ter que cadastrar a descrição daquele produto. vai ter que subir as fotos. Isso a gente aborda em outros treinamentos que a gente tem na nossa plataforma. Como eu falei para vocês, seguindo o Instagram, vocês vão poder ver. Está dentro do treinamento de competitividade, cadastro de produto. A gente consegue mostrar um pouco mais para vocês. Mas um anúncio exclusivo nada mais é do que só você vende aquele produto. Aquele produto é exclusivo. Então, você vai ser o detentor do anúncio. E o Venda na Vizinhança, que é a modalidade que provavelmente vai ser a que vocês mais vão atuar, que é uma modalidade de entrega jato. Ela tem dentro dela algumas modalidades ainda de entrega, que é ou o cliente retira com você, ou você entrega para o cliente com um entregador próprio seu, que pode ser uma pessoa que te auxilia na loja, um motoboy que já trabalha há algum tempo com você. Ou você pode usar nosso entregador P2W, que é do Amiflash. Mas a modalidade de venda na vizinhança eu vou mostrar para vocês também no capítulo. Explico para vocês como é que o cliente encontra a loja de vocês lá dentro. Beleza? Aí sobre cadastro de produtos, né? Foi acordado também uma facilidade aí para ajudar vocês. A partir do momento que vocês falam quero participar do B2AB Marketplace, já vai subir uma lista de produtos lá para vocês. Seus produtos já vão subir cadastrados. A única coisa realmente que vocês vão precisar fazer é dar o aceite digital, concordar com os termos e tudo mais, subir preço e gerenciar o estoque de vocês, subir o estoque de vocês. O que não pode faltar num anúncio para vocês, né? Quando vocês forem fazer um anúncio e tudo mais. O SKU, o SKU é o código que eu falei para vocês, vocês que criam esse código. Então quando você está cadastrando um produto lá no B2AB Marketplace, ele te pergunta, poxa, que SKU você vai criar para esse produto, né? O SKU vai servir para te ajudar a gestionar cada item da sua loja. Aí você coloca lá um jogo de numerações, letras e traços. É o que você pode usar. Aí você usa isso realmente para fazer a gestão de cada produto. O EAN. Provavelmente vocês conhecem o EAN como código de barra. É geralmente o que vem colado atrás dos produtos, né? Que já vem do próprio fabricante. E o EAN, vocês não criam o EAN, ele já vem do fabricante. E ele também precisa estar cadastrado lá no B2AB Marketplace quando vocês vão cadastrar um produto. As dimensões do produto, que é a altura, a largura, a profundidade. Precisa cadastrar também. É um ponto de atenção que quando vocês forem cadastrar isso, geralmente vocês cadastram o produto já na embalagem, né? Até quando vocês forem usar o B2AB Entrega e tudo mais, que é via Correios, vocês precisam fazer a somatória do produto já dentro da embalagem. Como ele vai para o Correios, aí não é exatamente a caixa do produto. Mas em si é que ele vai ser despachado. Estrutura mercadológica. A estrutura mercadológica, ela na verdade faz perguntas, né? O que é o seu produto? Onde ele se encaixa? É um produto para beleza? É um produto para saúde? Aí você vai colocando e vai criando uma estrutura para ele, para ele conseguir ficar organizadinho no nosso site também. Uma imagem de 350 pixels. As imagens são hospedadas em algum drive. Existem alguns na internet. Vocês podem pesquisar alguma coisa que vocês consigam colocar a imagem de vocês. Eu tenho uma dica também. Eu mando para o pessoal aí. Quando eles postarem no YouTube esse vídeo, vocês vão ter acesso também a esse que a gente já usa aqui, que é um padrãozinho. É de um terceiro e ele é gratuito. Vocês não vão pagar nada para usar. Vocês sobem a imagem lá. Aí vocês vão abrir essa imagem, copiar o linkzinho que fica em cima e vão colocar lá no cadastro do produto. Aí ele vai entender que aquela é a imagem. Você pode cadastrar... Tem que, na verdade, cadastrar uma imagem. É obrigatório você cadastrar uma imagem. E as outras quatro você pode colocar. Eu sugiro colocar as quatro, porque as pessoas gostam de ver a imagem do produto. As pessoas gostam de dar zoom. As pessoas gostam de realmente ver o produto, ver o detalhe do produto. E é importante. A descrição tem que ser maior que o título do produto. E no título a gente pede 70 caracteres. A gente contabiliza espaço também. Mas a gente pede que você faça uma descrição maior que o título do seu produto. No título com o nome do produto, quando a gente vai cadastrar um produto, a gente não pode... Ah, deixa eu aproveitar um anúncio, ter esse pensamento. Por exemplo, estou cadastrando lá... Cadastrei um notebook rosa e agora eu quero vender um celular rosa. Então, só vou trocar a palavra de notebook para celular. Não pode também fazer esse reaproveitamento. Então, o título do anúncio tem que ter realmente o que é a essência do produto para que aquele anúncio foi cadastrado. E os atributos diferenciadores, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a gente tem, por exemplo, umas chapinhas. Digamos que você está vendendo uma chapinha. Essa chapinha vai ter alguns atributos diferenciadores, por mais que seja o mesmo produto. Se eu tenho duas vertentes do produto. O que é duas vertentes do produto? É eu ter um produto 110 e um produto 220. A ideia, a base do produto, que é o produto, é a mesma coisa. O que muda, na verdade, são os atributos diferenciadores. Então, isso tudo você consegue cadastrar lá também. Aí eu trouxe algumas dicas aqui para vocês. Vocês devem estar se perguntando, mas qual é a linguagem ideal para a gente usar, então, né? Para fazer um título, qual que é a linguagem ideal para a gente conseguir, enfim, fazer uma descrição bacana. E aí eu digo para vocês, né? Um título, ele tem que conter o que é o produto, a marca do produto, o modelo desse produto, que geralmente é uma referência que vem do fornecedor, caso seja necessário, se não tiver, não tem problema nenhum. A referência do fornecedor geralmente é o nome como o produto é chamado. Eu vou usar o exemplo de um aparelho eletrônico aqui, aí vocês vão entender mais ou menos como que é a essência que vocês poderiam colocar. Tem um produto, provavelmente alguns de vocês devem ter, ou alguém já teve o sonho de ter esse produto, teve uma época que ele bombou demais. São aquelas fritadeiras que fritam sem usar óleo. Elas têm um nome de mercado e tudo mais, só que ela veio com uma referência do fornecedor. E essa referência veio através de como o público chamava esse produto. O público chamava esse produto de fritadeira sem óleo. Se você for levar ao pé da letra, fritadeira sem óleo, na verdade, você imagina, né? É uma fritadeira que não está engordurada. Você imagina isso, mas na verdade não. Que essa referência que veio é o produto não utiliza óleo para fazer a fritura. Então a referência do fornecedor, ela se baseia por isso. Se o seu produto tem um nome de referência, você pode usar também. Perdão. As características do produto, a cor geralmente do produto. E aí trouxe também dois pontos, que são duas dicas para vocês. Um bom título, como eu falei, ele tem que conter em média os 70 caracteres. Ele tem que ser simples, direto. A descrição realmente você pode fazer no canal abaixo, que é a parte de realmente descrever o produto. Então o título tem que ser direto, falar o que o produto é, de uma forma resumida. Evite abreviar palavras, às vezes vai querer abreviar palavras para caber e tudo mais. Não, ver realmente o que faz sentido, né? Uma dica até que eu dou para vocês é pesquisar como as pessoas cadastram esse produto. No nosso Marketplace você pode encontrar isso também. Ou em outros sites, jogando no Google, você consegue ver como está sendo feito o cadastro desse produto. Tudo você pode usar como referência para o cadastro que você vai criar. Não usar caracteres especiais, né? Coloquei alguns aí em tela, o arroba, a interrogação, a exclamação, a hashtag, que é o joguinho da velha. Não utilizar, porque às vezes é visto como erro, né? Por exemplo, e-mail, geralmente a gente nem chega, quando a gente vai fazer algum disparo, a gente nem coloca no e-mail na parte de cima. Uma porque fica poluído, fica estranho, né? Dá a sensação de uma coisa pirata, não confiável, e não é isso que a gente quer passar. E porque pode vir um erro também de leitura de código, né? Então assim, no meio de um anúncio não funcionaria para um título, tá? Palavras inteiras, juntas, né? A gente querer juntar as palavras assim para caber. Não precisa se forçar, realmente tira o de melhor, faz um resumo do que é o seu produto. E letras maiúsculas, né? Quando a gente coloca a letra maiúscula, parece que eu estou falando alto com o cliente, aí não é essa a sensação que quer passar, né? Então, é algumas dicas que eu trouxe para vocês quando vocês forem pensar nos próximos cadastros de produtos de vocês. Para a descrição, vale aquela primeira coisa que eu falei para vocês no Depara lá de cima. Conhecer o seu produto, né? Você precisa conhecer o que você está vendendo para saber descrever. Claro, você pode pesquisar na internet, pode entender um pouco mais, para o cadastro ficar legal. Provocar o interesse do seu consumidor. Então, realmente assim, começar pela melhor parte do produto. Esse produto veio para quê? O que esse produto promete? O que ele faz? Vender a experiência do produto, vender o que aquele produto proporciona. Então, você está vendendo alguma coisa de cabelo, alguma coisa de higiene pessoal, sei lá, vamos supor. Um shampoo que deixa o cabelo mais solto. Então, assim, qual que é a principal experiência desse produto? É realmente o cabelo solto, né? Deixar o cabelo maleável, dar uma hidratação no cabelo, dar brilho, sei lá, cutícula. Tem N coisas. Então, assim, vender a experiência para o consumidor. Aí você pode ser criativo no seu texto aí. Aí o que manda, quem manda é você. A sua descrição, ela não pode ser maior que o seu título, como eu já havia falado. E você começar pela melhor parte, que geralmente é a tecnologia do produto, né? Mas o produto, ela tem uma tecnologia que é a única. Só ela tem aquela fórmula, só ela tem aquele jeito, aquela embalagem. Então, assim, começa pela melhor parte do produto. Uma coisa que pode te ajudar é listar as características e os diferenciais do produto. Você pode fazer um depara também na descrição. Vai te ajudar a chamar mais atenção. Especificar as recomendações de uso do produto. E relacionar as palavras-chave, né? Como que eu buscaria esse produto? Aí você tem que fazer um exercício de imaginar mesmo, né? Aí você senta lá na frente do seu computador, você abre o Google e fala, se eu fosse comprar esse produto, como que eu buscaria esse produto? Ou se você tem alguém que te ajuda aí no seu dia a dia, que já trabalha com você, faz o teste com a pessoa, até ela não vai estar tão enviesada, né? Como às vezes a gente fica. Então, assim, pesquisa tal produto para mim. Depois você dá uma olhada lá, como que a pessoa fez essa busca. Então, assim, vocês podem utilizar a palavra-chave. A palavra-chave, dentro de um anúncio, ajuda a criar relevância. Então, toda vez que alguém pesquisar, o seu anúncio vai ser mais fomentado, né? Ele corre um certo risco, e maravilhoso risco de aparecer para essa pessoa. Então, é uma dica para vocês. Aqui eu vou ter outro vídeo, vai ter o link também para vocês no YouTube. Nesse vídeo, a Vanessa da Be Creative vai ensinar vocês a fotografar produtos. Inclusive, lá na nossa plataforma, a gente já tem um treinamento, que ela ensina, inclusive, a fazer um estúdio, um mini-estudiozinho para fotografar produto, que você pode fotografar com o celular, através de uma caixa de papelão. Coloca um plano de fundo branquinho lá de uma folha de papel manteiga. Colocou uma luz do lado, dá uma luz do outro. Você já tem um estúdio. Realmente fica muito legal. Esse treinamento a gente tem lá na nossa plataforma. No Instagram tem todas as informações. Pode chamar a Carol, é a Carol, a menina do Instagram. Chama lá, ô Carol, eu estava vendo o treinamento. A Idra falou que tem um treinamento assim, assado. Posso ver? A gente manda o link para vocês. A gente vai deixar também um vídeo para vocês, um link do Sobreira. Então, assim, se você está na dúvida de como precificar, levando em consideração a comissão, que já vai ter e tudo mais, se você tem essa dúvida, eu sugiro assistir o vídeo do Sobreira. Ele vai ensinar vocês a fazer uma precificação legal, levando em consideração o custo fixo que você já tem, para você conseguir tirar um lucro bacana dos seus produtos. Aqui a gente teria uma simulação em tela, mas como não está habilitada a apresentação da transmissão de tela, a gente segue, mas como eu falei para vocês, semanalmente a gente tem esses treinamentos lá. Então, se vocês aderirem, entrarem com a gente, maravilha, já entra lá, já vamos fazer treinamento com a gente. Aí vamos falar um pouquinho, então, do estoque para vender online, que é uma coisa que vocês vão precisar cadastrar. E realmente no portal, gente, é uma pergunta que vão fazer para vocês. Estoque, quando você está fazendo o cadastro manual. Ele vai perguntar o estoque, vocês vão lá e vão colocar a quantidade do estoque. Os outros dois é uma planilha que você vai baixar e vai subir essa planilha de novo. Na planilha, você vai colocar o seu CNPJ, você vai colocar o SKU do produto, que é aquele código que eu te falei, isso tudo fica lá no portal, os produtos que já vão subir cadastrados para vocês, conforme foi acordado comercialmente. Aí na frente, você vai colocar a quantidade de itens que você tem daquele. Aí digamos que você está vendendo o shampoo, e esse shampoo, você tem uma quantidade dele de 300 unidades. Você vai colocar lá, 300 unidades. Vai fechar, vai subir a planilha de novo, aí automaticamente já vai entrar no estoque de vocês. Mas eu trouxe outras informações para falar de estoque. Aqui é uma dica, na verdade, de expedição. Quando o cliente compra na internet, ele quer receber tudo no prazo. E se chega antes, você tem grandes chances de fidelizar esse cliente. Eu sou uma pessoa que, de verdade, eu compro pouco pela internet, eu compro algumas coisinhas, aqui foi o que chegou na semana, de verdade, eu gosto bastante. Eu acho que é uma comodidade que não tem jeito. Então, uma dica é, deixar os seus produtos do jeito. Que produtos você vende com maior frequência? Ninguém melhor para dizer do que você, que está acostumado a gestionar a sua loja, sabe o que vende. Então, assim, esses produtos que você sabe que tem grande saída, já deixa o produto no jeito, já deixa o produto com o saquinho pronto, para ser despachado, para ser enviado para o cliente. Aqui é realmente uma dica. E produto que é frágil, pode acontecer de você vender algum frasco, enfim, de algum remédio, alguma coisa que você está vendendo, que seja de vidro. Aí precisa tomar um certo cuidado, né? Aí depois eu vou até mostrar para vocês, que assim, quando a embalagem, ela é frágil, o perdão que está dentro, o ideal é o quê? A gente dá uma forradinha. Aí você pode usar plástico bolha, você pode usar esses plásticoszinhos. Aí evita que o quê? Que o produto balance, que o produto possa, enfim, sofrer algum acidente, você dá perda aí no seu produto, né? Não é isso que a gente quer. Então, assim, embalar, identifica os produtos que são frágeis para você, né? Os produtos que podem acontecer algum acidente, no meio do caminho. E assim, quanto mais rápido você enviar esses produtos, por isso que eu falei de deixar no jeito, mais o seu cliente vai ficar satisfeito. E aqui no Marketplace, a gente mede esse grau de satisfação do nosso cliente. E isso tudo resulta para você em mais visibilidade, eu mostro daqui a pouquinho para vocês. O estoque de carga massiva foi o que eu falei para vocês, mas não se preocupem, nos treinamentos também lá da plataforma, a gente mostra para vocês, a gente ensina para vocês tudo isso, e realmente é preencher e subir. É simples assim, não tem grilo nenhum. Aí você deve estar se perguntando, você falou lá no começo que tinha 57,000 parceiros na plataforma, como é que eu vou vender com tanta gente vendendo lá dentro? Mas eu te digo que dá para vender sim com tanta gente vendendo lá dentro. Em média, a primeira venda, essa informação aqui que entrou foi o departamento de marketing do Marketplace para a gente, a primeira venda de uma pessoa que é ativada com a gente, quando a gente considera ativada a pessoa que já tem um produto lá, ela acontece de oito a nove dias. A gente levou em consideração que a gente buscou as pessoas que tinham chegado no Marketplace, e a gente acompanhou essas pessoas, em quanto tempo essas pessoas vão vender? Então, em média de oito a nove dias, a outra metade conseguiu realizar, perdão, já pode me vender um xarope vocês. A outra metade de ativados vai conseguir realizar essa primeira venda em até dois dias, então assim, é muito rápido. Aqui eu tinha um efeito no slide, mas no fundo eu tinha a imagem do Buy Box, mas eu explico para vocês o que é. Se vocês entrarem no site da Americanas, quando vocês vão pesquisar um produto, do lado tem uma caixinha de preço, que aí vocês veem várias lojas lá. Você pode estar lá, na imagem principal do seu cliente, quando o seu cliente está escolhendo algum produto. E o que significa competir um Buy Box? O que é um Buy Box? O Buy Box é a nossa caixa de preço, e ele leva em consideração o seu desempenho no Marketplace. Então, quanto mais desempenho você tem, quanto melhor o seu atendimento, quanto mais rápida a sua expedição, mais você é escalado para estar nas primeiras visualizações do Buy Box. Então, assim, é uma maneira de garantir que todo mundo consiga vender, de que todo mundo consiga participar do nosso negócio. É uma maneira de ser justo. E assim, se você tem... Se você tem... Se a loja está em São Paulo, e a pessoa que está comprando está lá no Nordeste do Brasil, está longe da gente. A pessoa que vai aparecer para o Buy Box, a loja que vai aparecer para o Buy Box no cliente lá naquela região, é a pessoa que mora lá perto, é a loja que está lá perto. Então, assim, você aqui, se for de São Paulo, a preferência é para você que está aqui. Então, assim, ele trabalha também com a regionalização. Então, isso garante também que a gente consiga equilibrar os meios aí. Só que para participar dessa caixinha de preço, vocês precisam seguir algumas regras de Buy Box, algumas dicas, na verdade. Então, assim, o menor preço de oferta e frete, o cliente não gosta de pagar muito caro em frete, e a gente sabe que esse é um fator relevante. E como que você consegue equilibrar isso? Às vezes, com o seu fornecedor, que vai fornecer o produto para vocês, vocês conseguem um mês que vocês consigam fazer uma negociação melhor. Aí, digamos que você conseguiu fazer a negociação melhor para a minha garrafinha vermelha aqui. Vou pegar ela como exemplo de novo. Eu pagava R$7,99 nela, e esse mês eu consegui por R$2,99. Aí você já pensa, poxa, vou fazer um desconto, vou baixar o preço, vou colocar o preço lá embaixo. Aí, quando o cliente vai comprar o frete, o frete não abaixou nada, o frete continua no valor. O cliente até fala, poxa, mesmo que vai ter desconto, mas olha o que eu estou pagando de frete, o frete não é o produto. Então, assim, para você conseguir esse equilíbrio, a palavra é essa, é você realmente fazer esse equilíbrio, você dividir esse dinheiro que você conseguiu economizar na venda do produto, dando desconto em frete e dando desconto no produto. Não precisa colocar tudo no produto e deixar o frete lá. Faz assim, deixa equilibrado, que fica mais tranquilo, o cliente vai gostar mais, vai ser mais legal e vai te ajudar também a ser mais competitivo no Buy Box, para você conseguir ter uma relevância maior. O menor prazo de entrega, por isso que eu dei a dica para vocês de deixar o produto no jeito, o produto que você mais vende, para você conseguir expedir na hora correta, no tempo certo. A menor taxa de reclamação aqui é em relação ao chat, eu tenho uma imagem do chat para mostrar para vocês, só que o chat aqui no B2W Marketplace, a gente só habilita a partir do momento que você realiza uma venda. A partir do momento que você realiza essa venda. Antes disso, o cliente não consegue falar com você. Então, assim, aí você precisa cuidar dessa taxa de reclamação, entender o que o seu cliente está falando e tudo mais, e nos próximos slides eu demonstro na prática para vocês. A melhor performance de expedição, foi como eu falei para vocês, chegou, embalou e expediu. É isso, não tem segredo. E ter um estoque saudável, né? Conseguir manter o seu estoque, porque, assim, a gente não quer que o cliente compre com você e você não consiga ter o estoque para fazer esse envio. Então, assim, sempre dá uma verificada se o seu estoque está ok, se você consegue manter o seu estoque numa régua. Se vende muito rápido, se é aquele produto que você sabe que vende muito rápido, você sabe que você vai precisar olhar algumas vezes para esse produto, né? Para conseguir equilibrar o estoque dele. Então, são dicas para você e a sua loja aparecer no Buy Box, para competir o Buy Box com a gente, tá bom? Aí, agora, a gente vai entrar no aspecto de chat, de atendimento, que a gente, como eu falei para vocês, a gente consegue prestar um atendimento bacana para o nosso cliente aqui dentro e que conta pontuação também para você conseguir ter mais relevância aqui dentro. Essa é a carinha do chat. Ele é muito simples. Eu não sei se alguns de vocês já viram, já utilizaram. Essa é bem antiga, viu? Apesar de eu ser novinho, eu mexi muito no mensagem. É a mesma ideia. Se você entrar no WhatsApp, é praticamente a mesma ideia. Então, assim, é enviar a mensagem, é colocar um anexo, é isso que o chat faz. Então, assim, eu numerei para vocês. Número um é atendimento de solicitações. Toda vez que o seu cliente quiser falar com vocês, vocês vão clicar nessa aba ali de Marketplace, que é o número um. Vocês vão abrir e vocês vão ver o texto que o cliente mandou para vocês. Na número dois, é a aba de anexos. Então, assim, o cliente consegue te enviar a foto do produto que chegou na casa dele, você consegue enviar a foto, algum comprovante para ele, uma cópia da nota fiscal. Tudo isso vocês conseguem colocar em anexo, PDFzinho. É uma maneira de vocês fazerem essa troca de documentação, caso seja necessária durante o atendimento. Ação de finalizar o atendimento. Então, assim, você terminou de atender o seu cliente, respondeu a dúvida dele, caso ele tenha alguma dúvida. É muito difícil um cliente acionar você só por acionar, enfim. É realmente quando ele precisa resolver alguma coisinha. É assim que funcionam os atendimentos aqui. Aí, no três, você terminou, você finaliza esse atendimento. É muito importante finalizar o atendimento, tá? Porque senão o atendimento pode cair na mediação, né? Por quê? Ali no quatro, eu descrevi para vocês. A mediação B2W é 48 horas após iniciar do chat. O que significa a mediação da B2W? Se o cliente mandou uma mensagem para você hoje, agora, às 3h51. Se em 48 horas você não responder esse cliente, o nosso saque vai respondê-lo. Mas, a partir do momento que uma mensagem no chat cai em mediação do chat, você perde uma pontuação, né? Que eu vou mostrar para vocês o Seller Index. Aí, dificulta um pouquinho a participação de vocês lá no Buy Box, que é a caixa de preço que eu falei para vocês. Então, é muito importante que vocês se atentem a esse prazo e respondam o cliente. Uma dica para vocês é deixar um script pronto. É maravilhoso, porque assim, num atendimento presencial, não tem como a gente fazer isso, né? Não tem como a gente deixar uma folha impressa, um Word, e ler para a pessoa. Mas, na venda online, a gente tem essa facilidade. Então, assim, vocês podem preparar um script para vocês que funcionaria mais ou menos assim. Vocês vão colocar no Word, no computador de vocês, olá, boa tarde, seja bem-vindo à loja tal, que é a loja de vocês, em que eu posso te ajudar. Você mandou isso, aí já não está contabilizando aquelas 48 horas após iniciar do chat. Então, assim, aí começa uma recontagem. Então, isso ajuda vocês. Aí, deixa um script para resolver as principais dúvidas do cliente, né? É copiar e colar e vocês conseguem ganhar tempo também para gestionar da melhor forma a plataforma de vocês, a vida de vocês aqui dentro. Tá bom? Esse aqui tem um QR Code, tá? Se vocês quiserem escanear pelo celular de vocês, para vocês mexerem, eu preparei uma simulação para vocês, que é uma historinha, tá? É um cliente que está comprando alguma coisa, aí tem a visão do portal. Aí tem todo o caminho que o cliente fez para abrir um chat, para conversar com vocês. É uma maneira que eu encontrei de imergir vocês um pouquinho no nosso universo. Então, assim, tem as indicações, vocês podem clicar. Então, quem tem leitor de QR Code no celular, pode posicionar aí na tela. Aí vocês vão ter acesso ao link, vocês vão clicar nesse link e vocês vão ter acesso ao simulador. Aí vocês podem deixar salvo, assim que a gente finalizar, vocês podem fazer com mais calma também, tá bom? Então, preparei para vocês isso aí. Troca e reembolso, que também acontece dentro do chat, né? Pode acontecer uma troca e um reembolso. Então, assim, a gente já tem toda a casa preparada para auxiliar vocês. A partir do momento que você conversou com o cliente no chat, o cliente vai ter algumas opções quando você finalizar o atendimento, que é reembolso de frete, o cancelamento sem autorização, uma carta de cancelamento, troca e reembolso. Que aí são caminhos que você vai seguir para conversar. Nesse momento, se você clicar nisso, se você acordou com o cliente, por exemplo, uma troca e reembolso, ele vai ser direcionado para outra tela. Naquela tela, o cliente vai receber uma mensagem solicitando que ele embale o produto de novo, do jeitinho que veio para você, e mande de volta para você. E aí, depois que o produto chegar na sua casa, durante esse meio tempo também, vai ter uma mensagem lá no chat para vocês. Aí, nessa mensagem, vocês vão poder selecionar um botãozinho que vai estar escrito mais ou menos assim, já recebi o produto, o produto está em mãos. Então, você só clica nesse produto, no caso de uma troca e reembolso, quando você realmente receber o seu produto. Uma dica de segurança para vocês. Mas aí, você tem alguns motivos para recusar também. A gente respalda o nosso consumidor, mas vocês também estão respaldados aqui dentro. Às vezes, o cliente vai devolver um produto para você, o produto vem com avaria. Você não vai aceitar essa troca. Por isso que você não pode clicar naquele botãozinho antes. Um minutinho. Fora da política de troca e reembolso. Está no Código de Defesa do Consumidor. O cliente tem até sete dias de arrependimento da compra. Acredito que vocês já estão alinhados com isso, até por vir já de uma vivência de vendas. Ele fazer uma solicitação fora desse prazo, então, vai ser negado. Ele não vai poder devolver. Isso aí é Código de Defesa do Consumidor. O produto não devolvido pelo cliente. Por isso que é importante só clicar no botão já receber o produto, quando você receber de verdade. Antes disso, não clica no botão. Pode acontecer, né? A gente lidar com todo tipo de gente. Então, assim, se acontecer, já saiba que o produto... Você pode informar que o produto não foi devolvido pelo cliente, por isso você não vai dar prosseguimento a essa troca ou esse reembolso. Produto com indício de uso. Às vezes, comprou lá um shampoo com você, já acontece de tudo, né? A pessoa vai lá, dá uma lavadinha no cabelo, ah, sei não, vou devolver. E aí devolve. E você percebeu que tem esse indício de uso. Então, assim, novamente, você não vai aceitar essa troca. Então, são motivos para recusar uma venda, tá? Preparei também uma simulação para vocês, para que vocês consigam vivenciar na prática como que seria isso de uma troca e reembolso. Tudo isso que eu comentei para vocês. Então, o QR Code está na tela, pode salvar. E aí vocês podem realizar essa troca simulada aí dentro do QR Code, tá bom? Campanhas e promoções online. Como eu falei para vocês, todo mundo gosta de promoção, todo mundo quer preço bom e disputar é muito bom, né? É isso que faz o varejo, não é isso? Ter boas promoções, ter condições legais de pagamento. Então, aqui vocês também conseguem criar campanhas e promoções. Quando a gente fala de campanha, a gente está falando que é campanhas da B2W, tá? A B2W, às vezes, cria campanhas para vocês aderirem. E quando a gente fala de promoções, é vocês que podem criar promoções, tá certo? Quando você chega no nosso Marketplace, durante 30 dias, essa função fica congelada para vocês. Por quê? Porque é o momento ideal para você realmente avaliar e ir se adaptando aos poucos a esse meio. Tanto é que a questão de pontuação que eu falei para vocês só acontece depois de três meses. Antes disso, vocês ficam no nível neutro, que é o que a gente chama de nível neutro, que ali vocês não vão ter nenhum tipo de penalidade, caso aconteça um atraso e tudo mais. Que a gente entende, né? Que é o quê? Que é o momento de adaptação para vocês. É o momento do quê? De você participar dos treinamentos, é o momento de você resolver tudo o que você tem para resolver. E aí, depois, vamos embora, vamos para cima. E campanhas e promoções é a mesma coisa. Ela fica 30 dias congelados, mas já é uma forma também de você já ir preparando o que você quer lançar de promoção depois desses dias. Fica lá no portal, você consegue ver. Você não consegue ativar durante 30 dias, tá bom? Aqui, como eu ia falando para vocês, quem não gosta de promoção. E essa aqui é a carinha. Lá no portal, quando você clica em vendas, na aba de vendas que fica em cima e depois embaixo, promoções, você tem acesso, primeiramente, às campanhas da B2W, que é essa daí que eu mostrei em tela para você. Aqui tem dois exemplos. Então, assim, a gente tem um calendário de promoção, por exemplo, Páscoa. A gente faz a maior Páscoa do Brasil. Black Friday, Dia das Mães, sempre tem promoção. Aí tem uma questão muito interessante sobre esses cards. Se você olhar, ele fala qual que é a promoção, por exemplo, essa daqui, Oimosão, que é do Dia dos Namorados que está chegando. Ela oferece um cupom de R$20,00 para novos e-mails no Dia dos Namorados. Então, as pessoas que se cadastram, que querem uma conta, elas vão ter um cupom de R$20,00 para gastar. Aí você pode aderir a essa promoção aos seus produtos. Você pode selecionar por produto ou por categoria. Ah, eu quero dar R$20,00 de desconto em toda a categoria. Eu quero dar R$20,00 de desconto nesse produto. E olha aqui que interessante. Está vendo que tem como se fosse um iconezinho com três pontinhos e está escrito 100% por nossa conta? Quando você ver isso, a única coisa que você precisa fazer é clicar em participar e definir os produtos que você quer, porque vai ser 100% por conta da B2W. Então, assim, tem promoções que a B2W paga 100% para vocês. Vocês não vão marcar com nada. Tem promoções. Tem promoções que, às vezes, vocês pagam, por exemplo, 10%. A B2W paga 90%. Tudo depende, mas vai estar descrito lá para vocês. Nessa do lado, que é essa especial Saldão de Junho Cartão Americanas, é uma promoção de meio de pagamento. Como eu falei para vocês, a gente tem vários meios de pagamento. Então, quem tem esse cartão, ele vai ter esse desconto. Por exemplo, aqui está dizendo que se ele pagar à vista, ele vai ter 50% de desconto. isso pagando com cartão americanas. Então, o cliente que tem cartão americanas vai ter 50% de desconto à vista. Aí tem um patrocínio aqui que é pelo B2W Finance, que dá 5%, e você vai arcar com 45% do valor. Então, você pega aquele valor do produto que você está vendendo, tira 45%, você já sabe, isso aqui é o que eu vou pagar. Então, assim, assim que funciona a divisão. Tá bom? Tem umas que são divididas, tem outras que a B2W paga tudo. E aí, para criar uma promoção, tem uma aba, logo quando você entra na parte que eu falei para vocês, que é de vendas e promoções, lá em cima, escrita criar promoção. Aí, você mesmo que cria, aí você pode definir qual que é a melhor estratégia para você. Por isso que eu dei a dica para vocês. Pegue esses 30 dias, assim que vocês entrarem com a gente, e dá uma olhadinha. Que promoção você já fazia na sua farmácia? O que você acha de trazer essas promoções para o online agora? Antes, assiste o vídeo lá do Sobreira, sobre precificação, vai ser importante para vocês, é um material de apoio, e vai ajudar na cabeça de vocês a desmistificar algumas coisinhas, ou vocês terem a melhor estratégia. Mas aqui, em dados da promoção, por exemplo, você vai informar o nome da promoção, o início da promoção com hora marcada, e o fim da promoção com hora marcada. Depois, você vai definir o tipo de promoção, que aí você vai poder escolher. É uma promoção de frete, é um desconto que eu quero dar no produto, é um meio de pagamento, quem vai pagar com cartão americanas, quem vai pagar boleto, quem vai pagar à vista. Ou cashback. O que é cashback? No próximo slide, eu vou mostrar para vocês, cashback é da AME, que é o meio de pagamento nosso, no próximo slide eu mostro, mas é também um tipo de promoção que você pode criar. Que no cashback, o cliente que compra alguma coisa com você, recebe um dinheiro de volta pela AME. Quem não gosta de receber dinheiro de volta, o meu cashback, por exemplo, da AME também está bombando, porque eu uso a AME para tudo, e a AME está sendo aceita em vários lugares. Então, assim, eu antes do papel aqui de analista, de treinamento, também sou consumidor da AME. Eu gosto bastante, tudo que eu compro na Americanas, eu compro pela AME, porque eu sempre recebo uma porcentagem de cashback. E vocês conseguem fazer uma promoção assim também, não é legal? Aí, deixa eu falar da AME então, já que a gente começou. A AME é uma conta digital da B2W, você baixa no celular e você faz os pagamentos por QR Code. Lá a pessoa tem várias funções, a pessoa pode, quer ver, por exemplo, a pessoa pode fazer pagamento de boleto, a pessoa pode escolher as contas para pagar, pode transferir, pode receber dinheiro. Então, assim, é uma conta digital. A AME tem vários projetos legais, ela não vai parar por aqui, ela está crescendo bastante. Então, assim, a AME já tem mídia também na TV, as pessoas estão baixando. A AME fez patrocínio no Carnaval, a AME está em todo lugar. Não precisa imaginar, a AME está chegando. Então, assim, a AME oferece um cashback para o consumidor. Em até 30 dias, ela devolve uma porcentagem do dinheiro. Às vezes, você vai estar fazendo lá uma promoção ou aderindo a uma campanha da B2W e vai estar lá, 10% de cashback. Digamos que o produto custou R$100, o cliente vai receber de volta R$10, que depois ele pode fazer uma compra, enfim, em qualquer lugar que aceita a AME com aqueles R$10. E se você está criando uma promoção, você vai definir qual é o desconto que você vai dar e quanto que você vai arcar com isso. Mas, no geral, a AME está mais relacionada a campanhas. Então, ela já vem. A B2W vai lá e fala para você, olha, a gente está com essa campanha de cashback aqui para tais departamentos ou tais produtos. Você pode aderir, eu pago 100% ou, numa outra realidade, eu pago 50% e você paga 50%. Você topa? Topa. Aí vocês conseguem dividir o custo. Mas o cashback sempre volta para o cliente. E aí fica bom para todo mundo. É uma maneira que a gente encontrou também de fidelizar esses clientes. Aí aqui as promoções da AME, que eu estava falando para vocês. Vocês podem criar uma nova promoção. E aí você vai devolver uma pequena porcentagem para o seu consumidor e você define o quanto vai ser... Eu achei que eu tinha fechado a tela. Quanto vai ser essa porcentagem aqui. Então, é vantagem para o seu consumidor e você consegue aumentar a sua conversão de vendas também. Então, por exemplo, a gente tem essa primeira AME Cashback Semana da Tecnologia, que era para produtos de tecnologia. Aí você poderia ver as campanhas. E tem essa aqui, AME Cashback 10. Com certeza que era 10% de cashback. E 100% por conta da B2W. Ou seja, você nem apaga nada. Você só vai aderir e curtir, surfar com a gente. Então, assim, isso tudo é para garantir que vocês consigam ter uma experiência muito bacana com a gente aqui. E fica sabendo que eu adoro comprar coisa de farmácia pela internet, viu? Essa semana chegam as coisas aqui. Então, assim, eu estou sempre comprando essas coisinhas. Adoro. Adoro passear em farmácia. De verdade, para mim, é um... É lazer. Então, ainda se vocês fizerem um cashback, eu com certeza compro na loja de vocês, hein? Aqui eu ia passar também para vocês a adesão de campanhas, mas como eu falei para vocês, se vocês procurarem o nosso Instagram, lá vai ter a grátis semanal. Tem semana que a gente tem treinamento de competitividade. de competitividade tem campanhas e promoções. Aí vocês podem ver na prática como que vocês vão fazer essa execução, tá bom? Aí vocês aproveitam uns 30 dias aí sem precisar aderir ou não precisar se preocupar com isso agora para organizar a casa de vocês. Aí vamos falar de... A gente está falando de muita coisa boa, mas vamos falar de coisa boa, 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 boa. Que é dinheiro, é repasse, vendas realizadas, né? Porque a gente quer vender, vocês querem ganhar dinheiro. E isso é bom. Vocês têm uma comissão fixa, como eu falei, foi acordada para vocês essa comissão fixa. Então, assim, sintam-se privilegiados por ter essa comissão. Isso é bacana demais. E essa comissão, ela é sobre o valor total da venda, como eu falei para vocês. Vocês querem vir para cá, querem vender com a gente, vocês não vão precisar pagar mensalidade nenhuma. Não existe isso de mensalidade, tá? A única coisa que vocês vão pagar é uma comissão pela venda. Ah, vendi a garrafinha, vai ter um desconto da comissão, isso já aparece estratificado para vocês lá no portal, na aba financeiro. E aparece de quanto daquele produto foi tirado a comissão. Aí, novamente, assista ao vídeo do Sobreira, que vai falar sobre gestão de preço, que vai ensinar vocês a precificar um produto. Porque lá, ele tem um método que ele colocou para realmente vocês conseguirem considerar tudo e ter um lucro sadio, tá? É uma estratégia bem legal. Então, assim, o porquê dessa comissão, né? Essa comissão, ela vem por conta de um custo do produto, produto B2W Marketplace, a infraestrutura da nossa operação, que é tudo isso que vocês podem realizar no site, porque eu não sei se vocês perceberam, no portal parceiro, porque eu não sei se vocês perceberam, mas tudo isso que a gente faz aqui é a gestão de uma loja e está tudo em um único lugar, está tudo concentrado em um único lugar. os impostos da plataforma, a infraestrutura de pagamento, vocês podem, inclusive, como eu mostrei para vocês, criar campanhas de pagamento, promoções de pagamento, comissão do Marketplace e o marketing, que eu não preciso nem dizer. Eu não sei se vocês... Hoje vai. Eu não sei se vocês viram, mas a gente estava muito presente no Big Brother. O Big Brother, esse ano, bombou, né? Tinha muita coisa e calhou da Americanas estar lá. Foi muito positivo para a gente. A gente conseguiu muito acesso. Teve um dia que a gente até falou, caraca, o site nunca esteve tão cheio quanto o site está hoje. E claro que a gente aguentou, porque a gente tem infraestrutura. Mas a gente está sempre fazendo campanhas de marketing, a gente está sempre fazendo patrocínios. Ainda mais agora nessa época que está tudo online, a gente está patrocinando live à torta e à direita. Então, assim, a gente está sempre presente. Sempre fazendo campanha de cashback, sempre chamando o cliente para comprar com a gente. Black Friday, então, acredito que vocês têm até visto a disputa por mídia. Não sei se vocês repararam, mas os comerciais das novelas na Black Friday tinha dois concorrentes nossos, aí tinha a gente lá. Quando vinha o do concorrente, na sequência vinha o da gente. Depois vinha o dele e depois vinha o da gente. Praticamente assim, nós e os nossos concorrentes compramos todas as mídias que a gente tinha na grade. Então, assim, Black Friday a gente não está para brincadeira. A gente realmente se dedica bastante. Black Friday para a gente aqui dentro é uma festa. A gente praticamente não vai embora. A gente fica lá para cuidar do portal, para auxiliar vocês. E é muito bacana. Quem entrar agora vai ter tempo de participar da Black Friday, com certeza. Seu Sidney que se cuide, né, gente? Aqui a gente tem o fluxo financeiro. Qual que é o fluxo financeiro? Você vai cadastrar seus dados na aba conta corrente. Isso lá no portal, quando vocês abrirem, fizerem adesão, vai estar lá. Financeira e vocês clicam em dados bancários. Lá vocês vão cadastrar a conta jurídica de vocês. É tipo, é colocar a conta, colocar o CNPJ de vocês e pum. Já está tudo certo, já vai começar a funcionar. Então, cadastrar os dados da sua conta corrente. Depois disso, o consumidor vai começar a realizar a compra com seus produtos que já estão cadastrados. Aí vai ter a cobrança realizada. Aí vai ter o desconto em cima do produto que foi vendido. Lembra que a gente não cobra nada para vocês estarem aqui. É só realmente o que vocês vendem. Esse é o único compromisso. Então, assim, vocês não estão perdendo em nada. Só vai realmente pagar se vender. E pagar em cima da comissão do produto. Tá bom? Aí o pedido é entregue ao transportador. A partir do momento que o produto é entregue ao transportador, o dinheiro já automaticamente já entra para o seu próximo repasse. E aí, como que funciona o repasse aqui, os pagamentos? Vocês recebem a cada quinzena. Então, na primeira quinzena, digamos que do dia 1 ao dia 15, agora do mês de julho, vocês realizaram algumas vendas. Todas essas... O repasse desse valor do dinheiro que é de vocês, porque vocês venderam, vai ser no primeiro dia útil do mês subsequente. Ou seja, a gente está em junho, vai ser em julho. No dia 1 de julho, você vai receber o dinheiro dessas vendas. Aí, o que vocês começam a vender do dia 16 ao dia 30 ou dia 31, dependendo do mês, vocês vão receber no 15º dia útil do próximo mês. Se vocês venderem em julho, vocês vão receber quando? Vocês vão receber em agosto. Então, assim, é sempre isso, por quinzena. Fechou a quinzena? Tudo que está na quinzena, próximo mês. E assim por diante. E isso é computado, como eu falei para vocês, a partir do momento que o pedido é entregue ao transportador, que é a tracking do pedido que fica para vocês também, em pedidos, meus pedidos, na aba do portal parceiro. Aí lá vocês conseguem ter essa visão e tudo mais, os pedidos que são entregues ao consumidor. Eu estou vendo aqui, eu falo um pouquinho, né? Aí tem um tempinho. Um pouquinho de tempo agora. Então, eu vou passar algumas coisinhas, mas eu convido vocês para participar desse treinamento. Esse aqui é o Seller Index. O Seller Index, ele mostra, então, o seu desempenho no B2W Marketplace e o que vocês fazem para melhorar esse desempenho, para conseguir ter uma disputa em Buy Box. A gente tem treinamento para isso também, tá bom? Termos mais buscados, ele fica na... Quando você clica em B2W Marketplace no portal parceiro, abre a aba B2W Analytics, ele te mostra os termos mais buscados. O que significa isso? Você consegue ver que tipo de produto você pode vender no B2W Marketplace, que tipo de produto o seu cliente tem buscado mais de acordo com a região e estado. Então, isso aqui é para ajudar vocês a definirem um sortimento melhor. Aí depois vocês vão dar uma olhada aqui na apresentação, mas ele ajuda a, então, procurar uma melhoria na gestão de vocês, na visão dos produtos que são tendências de compra do seu cliente, o que o seu cliente está buscando. Como eu falei para vocês, melhorar o sortimento e conseguir aumentar a venda de vocês. Então, ele é um apoio, vocês não pagam nada para usar também, está tudo lá à disposição de vocês. E aí, venda na vizinhança, que é a modalidade de vocês, tá? Acredito que esse aqui, Leandro, em sete minutinhos a gente consegue fechar, tá bom? Combinado. Até lembrando que depois do treinamento ele vai ficar disponível no YouTube, né? Não, mas isso é importantíssimo no nosso segmento. Esse tema agora é importantíssimo. Vamos lá. Esse aqui é o que vocês vão fazer aí para entregar e vender. Venda na vizinhança. O cliente que compra aqui vem... Opa! Não, com certeza. Esse aí, com certeza, também. Maravilha. É assim mesmo, gente. Internet vai chegando um delay, mas uma hora chega. Venda na vizinhança. Como é que o cliente faz essa compra? Ele vai ver um banner lá. Compre e receba hoje. Ele vai clicar nesse banner. Vocês podem fazer o teste hoje aí na casa de vocês. E aí, ele vai colocar o CEP dele. E de acordo com o CEP dele, ele vai ver as lojas que estão na região. Aí, digamos que eu coloquei o meu CEP lá. Moro em São Paulo. E aí, a sua loja, a sua farmácia, está do meu lado. Está num raio de até 5 quilômetros. Eu vou conseguir realizar uma compra com você para receber no mesmo dia. Aí, é um pouquinho diferente, mas eu mostro para vocês. Lembrando que ele só pode realizar essa compra, esse compromisso de entregar no mesmo dia se o cliente fizer a compra até as 16. Então, são três modalidades para entregar. Tem a entrega comum, que é o B2W Entrega, que é por correios. A número dois. Que é o Entrega na Vizinhança, com o Entregador B2W, ou o Entregador Próprio, que pode ser alguém, como eu falei, que já te ajuda a vender na plataforma. E o Cliente Retira, que é que o cliente pode ir lá na sua farmácia retirar o produto. Inclusive, essa daí é uma boa, para quando a gente normalizar a vida, o Cliente lá, que daí você já consegue fazer outras vendas. Já deixa tudo bonitinho lá. Então, assim, lembra que eu falei para vocês? Sinergia entre os canais. Na Entrega Comum, o que você precisa cadastrar lá no portal? Vai aparecer o banner para você, venda na vizinhança. Você clica em Entrega Comum, tem as dimensões mínimas do produto, né? As dimensões para você cadastrar, para você conseguir entregar via correio. Então, assim, tem o total de peso e de cubagem do produto, que lembra que eu falei para vocês, é o produto já embalado. Pode ser tanto na caixinha, quanto nas embalagens. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, eu vou botar aqui depois do treinamento para tirar dúvida também. Eu mostro para vocês. Mas é esse cadastro que você precisa fazer. E o cadastro do endereço da sua loja. É essa a configuração. O fluxo de entrega é o cliente realizando a compra. Aí depois o pagamento é aprovado. Esse pagamento é aprovado automaticamente quando a gente fala de uma entrega de correio, porque você vai ter um tempo para expedir, os outros não são e eu vou mostrar. Aí você vai deixar o pedido embalado, vai postar o pedido no correio, vai enviar o código de rastreamento para o cliente. Quando é B2W entregas, geralmente já entra de uma forma automática e o cliente vai conseguir acompanhar o rastreio e você também do outro lado consegue acompanhar até que o pedido seja entregue na casa do cliente. É o tracking do pedido, tá bom? Entrega na vizinhança, ela pode acontecer de duas maneiras. Lembra que eu falei? Tanto você ou quem já trabalha com você pode entregar num raio de até 2 quilômetros. O entregador B2W pode fazer um pouco mais, ele pode fazer num raio de até 5 quilômetros. Aí você consegue escolher as duas ou qual das duas você quer utilizar. Você pode fazer as duas, tá bom? Entrega na vizinhança, como eu falei, com o entregador B2W, que é a AMI Flash, que é da AMI também, mas é uma modalidade de entrega. O cliente retira, o entregador na verdade retira o pedido com você, ele vai entregar para o cliente num raio de 5 quilômetros. Esse é o entregador B2W. O fluxo é praticamente o mesmo, porém, quando você entrar no portal Pedidos, Meus Pedidos, você vai encontrar todos os pedidos lá. E os de venda na vizinhança serão os primeiros, eles vão estar com um boxzinho amarelo, uma caixinha amarela, e essa caixinha vai estar escrita Venda na Vizinhança. Você tem que clicar nessa caixinha e confirmar a disponibilidade do estoque, tá bom? Então, se você não confirmar a disponibilidade do estoque em até 10 minutos, essa venda não é efetuada, ela fica meio que num nível, ela fica parada até você confirmar que você tem estoque. Por quê? Porque é uma modalidade de entrega a jato e você realmente precisa ter esse produto para entregar em até duas horas para o seu cliente. Aí o cliente vai ser notificado quando você deu esse ok do pagamento aprovado, você vai embalar o produto, não esquece da nota fiscal, entrega para o motoboy da B2W, aí ele vai receber um código para passar para o cliente também, quando o cliente for receber o produto, e aí o produto vai ser entregue para esse cliente. Resumindo, é isso. Não tem muitos segredos, não. Entrega na Vizinhança é a mesma coisa, só que o raio é menor, tá bom? A única diferença aqui é que ao invés do entregador B2W, é você que vai fazer a entrega ou é alguém que trabalha com você que já vai fazer essa entrega, tá bom? Mas o processo de confirmar o estoque é muito importante e vale para os dois. Cliente retira, você vai cadastrar o horário que a sua farmácia trabalha, se é de domingo a domingo, se é das 9 às 19, se é das 8 às 18, enfim, você define, aí você diz o horário que você está aberto para o cliente conseguir retirar o produto com você, tá? E ali tem um quadro de informações adicionais, que é esse que fica aqui embaixo, que você pode colocar algumas referências. Ah, eu estou do lado da torre de telefone, eu estou do lado da lanchonete e tal, enfim, você consegue dar uma referência para o seu cliente te achar sem grandes dificuldades, ou se você está dentro de um shopping, não sei qual que é a realidade de vocês, mas vocês conseguem cadastrar isso também, tá? Aí o processo de entrega lá para o cliente é o mesmo, tem que confirmar o estoque, confirmou o estoque, o cliente marca um horário para ir até você, o horário que você está disponível para recebê-lo, e você entrega para ele de acordo com o código de verificação que você vai receber e o cliente vai receber o mesmo também. Aqui como eu mostrei para vocês o fluxo, e é isso, aqui eu mostro para vocês como libera o estoque, que é impedir os meus pedidos, aí lembra que eu falei, vai aparecer venda na vizinhança, você vai clicar e é esse botãozinho aqui, liberar estoque, aí o cliente já vai ser cobrado, é só você embalar e utilizar a modalidade de entrega que foi feita a compra. Falei pouco, gente, mas a gente finalizou então essa primeira parte em que eu quis mostrar alguns aspectos bem importantes para vocês, eu passei um pouquinho do tempo, peço desculpa para vocês, mas eu me coloco à disposição, também deixei o nosso e-mail aqui para vocês, caso vocês façam adesão ao B2A do Marketplace, depois já queiram saber dos treinamentos, eu mesmo respondo vocês lá, e a gente pode ir trocando, entrando em contato, mas agora, Leandro, eu estou à disposição das perguntas, do pessoal, então é contigo agora. Adriano, como nós passamos um pouco do tempo, então a gente não vai poder abrir muito para perguntas, mas aí como você deixou aberto o seu e-mail, eu queria reforçar, então fica o seu e-mail para contato, fica também o meu contato, no próprio e-mail do Lynx, no próprio LinkedIn, ou no próprio site da Lynx, quem tiver dúvidas, pode estar nos acionando, que nós vamos ter todo o prazer de estar respondendo com toda a calma do mundo, nas dúvidas que surgirem, tá bom? Com certeza. Eu agradeço novamente o seu tempo, eu agradeço pela, por essa aula, na verdade, que você nos deu, com certeza pode investigar, tirar muitas dúvidas, quanto ao Marketplace, lembrando que essa aula ficará no YouTube da Lynx, disponível para quem quiser acessar, com certeza você cercou de tudo, pode tirar muitas dúvidas, num mundo novo, mas um mundo que está aí, que todos têm que entrar, porque aí vem um novo mercado, não tem jeito, cada vez mais estamos inseridos. Obrigadão, eu agradeço aí a sua participação, agradeço a todos também que puderam estar nos assistindo. Valeu, Henry, um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Tchau.